Fala aí galera, beleza? Helena aqui com mais um vídeo do canal pra vocês aí E hoje eu tô trazendo aí pra vocês alguns melhores momentos aí de Rainbow Six Cada bala chave que nós dá aí moleque, só por Deus E é porque eu sou nube, hein? Quando eu pegar o macete mesmo dessa parada Eu trouxe aí só cenas, cortes de alguns momentos Se você quer um vídeo completo aí, deixa aí nos comentários que eu trago o vídeo completo de Rainbow Six, beleza? É nóis, já mete o like aí E o link da Blue Sky tá na descrição, passa lá, valeu! Vem detectado lá fora Eu tô olhando escada, subida, descida Eu tô olhando costas Ih! Tomou? Foi tu? Foi, tá dentro? Esquerda ou minha direita aqui? Fica aqui, mano É, ele tá dentro da bomba B, velho Ele tá bem na portinha, ele pegou um pixel fudido Caralho, tomou na cara Não, não foi esse daí que me matou Ele tá aí, ó, na esquerda que ele tinha me matado No lado esquerdo da porta Ó o pulso, filha da puta Deitou, 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 deitou O pulso deitou Deixei ele deitado Vai mirando onde que eu te falei que é mais pra esquerda Toma cuidado, que se alguém levantar o pulso, fudeu Ali, né? Ele tava Aí, ó Esse mesmo que me matou Ui! Na cabeça, filho Agora passa pra onde que eu morri Vai pra onde que eu morri Eu não vi, não Era aqui? Tu tava? Era aí, ó É, nesse corredor Vai mirando pra direita Vai ser melhor de pegar um pixel Que tem o pulso O pulso eu acho que já levantou Não levantou, não Por causa que o outro cara não tá aí dentro Aí, ó Boa Tá no pé dele Três fios já, Leonor E o outro é a volta Que tinha matado aquele cara Quando ela tava marotando Acho que ela tá No andar de cima Acho que ela tá lá na Pode plantar o desativador Que eu sei que tá com o desativador Aí, é? Vamos na cama Cadê? Esse cara viu ele? Não sei Pronto Ah, tá Ixi, eu vou plantar aqui Tá quebrado É Ele fala que se plantar lá no canto Só que o Ó, o sapone tá quebrado Boa, moleque HE Torou mais aí Caralho, que porra é Tá aí, ó Dois Aí, ó Peguei Tem outro Tem mesmo Os dois tá ali Tem dois ali Ah, caralho Acabou a bala Eu miei muito termático Eu miei muito termático Caralho O Fuzzi deu um 360 Muito cabuloso em mim Lá fora Eu ia pegar os costos O Fuzzi deu um 360 Tá cabuloso em mim Tá aqui, né Eles O cara rushou lá Boa Uh Caralho Ah, é a igreja Que igreja maldita Tá lá em cima Não, tá lá na entrada principal Ele me matou lá no banheiro Que eu tava Um bom ponto e pouco Sorte Feliz Navidad Feliz Navidad Olha o drone Nem pulse Ah, os caras me trancaram aqui Deu ruim Eu vou ficar aqui mesmo Feliz Navidad No que eu marco a descida ali Eu vou olhar as câmeras aqui Ah, mas bem que não tem walk Não é só câmera ruim É Mas tá bom Tô marcando esse lado todinho aqui Se o cara entrar aqui Toma a bala Ali tem trap Ali tem trap Ih, caiu? Caiu Caiu Que merda Ah, é aquele que tava Era o inativo, é Boa É seu Tá muito minhado Ah, é montanha Nem adianta Não vai pegar não Montanha na estrada Ali onde que o Que eu quero cantar Nossa Agora deu ruim Nossa, agora deu ruim Espera ele recall Ah Nossa Que linda Toma Toma Filha da puta Que não vai dar o cães Aí sim Aí eu vi Tomou Aí eu bato Barra um nele Ih, caralho Deu ruim Só eu Oh, losco Olha esse pulso Já chegou ali na bala louca Gente, errou ainda Na sua direita Deve ter Porque a bomba aí dentro Não, tá ali Boa O outro é o smoke O smoke tava pra lá também Posso que ele que matou o cara Tá correndo Suas costas Tá aí, você mudou se Fica assim Que ele vai achar que você tá pra direita Eu acho É Boa, leino Ah, não Esse é o leino Ah, moleque 4 barra zero Ah, moleque Vai ficar pra mim agora, hein Eu sabia Ou ele tinha passado Ou ele tava esperando Sabia Quase que eu tava correndo E do lado ele parou Que não vai dar Que não vai dar o quê É